O povo de Deus é lá, o povo de Deus é lá, o povo de Deus é lá. Bebeu, meu santo, a mama de santo, quando uma olhada é o meu atuado. Bebeu, meu santo, a mama de santo, quando uma olhada é o meu atuado. Aquele que o seu plantar é ti, e essa tudo, o meu atuado é o meu atuado. É o dia, é o dia, na aleia